Olá, Samorais e Guestas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre bandas e repúblicas, bandas ganhou com a maioria esmagadora dos votos. Segundo o recado, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição outros vídeos relacionados a bandas. E sim, eu sei que eu fiz um vídeo sobre uma banda com título igual, mas a diferença é que a banda foi proibida na China, ela não foi expurgada, até porque o Sichonik, eles não são chineses, eles são de Taiwan. E já a banda que vamos falar agora foi criada em Pequim, obviamente, na China, né? Não precisa falar nada, né? Mas que óbvia essa informação. Mas, como vocês estão vendo aí, hoje eu vou mencionar sobre voodoo kung fu. Bem, inicialmente, o nome da banda não era esse. Esse nome da banda era Masturbation e ela foi criada em 1998 pelo vocalista Lili Lam em Pequim, como eu já havia dito. E ela se manteve com esse nome até 2003, onde o vocalista acabou sumindo misteriosamente por alguns meses. E assim que ele voltou, ele teve que renomear o nome da banda para voodoo kung fu. E com isso, ele acabou trazendo um novo instrumento para a banda, o eru, o violino chinês, para ficar mais fácil a compreensão. E também mudou o estilo da banda para um folk metal, lógico que bem brutal, e um black metal também. E ainda em 2003, ele acabou dando um hiato na banda, ele acabou dando uma pausa na banda, para ele fazer uma viagem lá para o Tibete, porque ele queria conhecer o Tibete, para estudar a cultura local, as religiões locais, o som local, essas coisas todas. Onde ele ficou até 2004, onde ele voltou com um visual diferente, ele voltou careca, um pouquinho mais tatuado. E também trazendo os cantos tradicionais tibetanos e tradicionais mongóis. E bem, quando eles começaram a fazer os shows, os pequenos shows, ele começou a usar roupa tibetana, a banda em si também começou a usar roupa tibetana, começaram a, entre aspas, divulgar de uma maneira mais indireta, mas ainda assim, divulgaram o Tibete. E com isso não agradou nada, obviamente. E bem, ele sumiu mais uma vez. Ele ficou um ano sumido misteriosamente, de 2004 a 2005. E bem, de 2005 até 2008 não aconteceu nada de diferente, assim, na banda. Eles foram fazendo pequenos shows por aí, pelas regiõezinhas da China, a China continental. Até que em 2008 eles fizeram o seu primeiro show fora da China, que foi um show na Alemanha. E é a partir daí que as coisas começaram a ficar bizarras, a partir daí que as coisas começam a fazer sentido no vídeo aqui. Bem, quando eles voltaram da Alemanha, as performances do show deles começaram a ficar mais bizarras do que já eram. Além das roupas tibetanas, obviamente, contava com uma violência gráfica, contava com, entre aspas, uma certa propaganda religiosa. Além, obviamente, né, das performances no show, né, que não só contavam com uma violência gráfica e também uma auto-violência, né, dizemos assim, né, com golpes auto-infligidos na cabeça. E sem contar que algumas músicas não poderiam ser terminadas. Então, eles cantavam até mais ou menos, ele cantava até uma certa parte da letra e a partir dessa parte ele já não podia cantar mais e ele acabava simplesmente saindo do palco e deixava o instrumental até terminar a música. Daí ele voltava quando a música terminava. E com isso, eles foram chamados a atenção, não de um modo positivo, em que eles acabaram sendo sabotados aos poucos, dizemos assim, onde todas as casas de show que iam receber eles ou não poderiam tocar, ou eles não poderiam fazer um show naquela casa, ou então alguém arrumar um jeito de colocar uma multa na casa, colocar alguma coisa para a casa de show não abrir no dia que eles forem tocar, no dia que eles fossem tocar. E até que com isso, o vocalista, ele acabou se ligando do que estava rolando, ele sabia do que tinha, e ele foi começando a protestar no som, dizemos assim, de umas maneiras mais indiretas. Isso foi rolando até 2012, onde a banda, ela simplesmente foi convidada a se retirar da China por não seguir os padrões chineses. Ou então, eles simplesmente poderiam mudar o tema da banda, mudar os assuntos da banda, só que o vocalista não quis. E dessa vez, eles tiveram que dar o hiato de um ano da banda, e o vocalista teve que sair da China por um ano, onde ele foi passar a morar nos Estados Unidos, mais precisamente em Los Angeles. Porém, mais tarde, um ano depois, ele acaba retornando à China, e a banda volta à atividade. E a banda, ela foi seguindo o normal até 2017, onde aí que foi a grande pedrada que eles fizeram, a grande audácia e coragem que eles tiveram. Eles lançaram um single, um single chamado Teocracia, ou Teocracia, vamos falar por português. E vocês devem estar pensando, tá, mas o que tem demais nisso? Bem, essa música, além dela ser uma música contra o Partido Comunista Chinês, ela é uma música anti Mao Tse Tung, anti-maoísmo. E no próprio clipe, né, se vocês pesquisarem depois, Voodoo Kung Fu Teocrasse, eu vou deixar aí na tela, thumbnail do vídeo, pra vocês assistirem depois. Vocês vão ver que mostra imagens do protesto da Praça da Paz Celestial, mostra como é que foi a revolução comunista na China, mostra aí um frame, até que eu vou espoilar aqui, do Mao Tse Tung, a estátua do Mao Tse Tung em frente a um monte de lápide. E também, não só isso, mas também falando do Partido Comunista Chinês atual da China, mano, foi uma pedrada imensa. E com isso, obviamente, a banda foi obrigada a sair da China. Eles tiveram que sair da China o quanto antes. E eles acabaram indo para os Estados Unidos, mais precisamente Los Angeles, onde o vocalista já conhecia. E a partir daí, a banda começou a tocar, a tocar e a fazer shows nos Estados Unidos. Eles não podem voltar mais pra China sem autorização do governo, nem pra tocar. E, caso ocorra dele voltar, deles voltarem pra China, eles estão visados lá, eles estão sempre sendo observados, então eles não podem cantar The O'Crest ao vivo, e nem sequer pensar nesse som por lá. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de ver os outros vídeos aqui do card e da descrição, seguir lá no Insta. Falou e fui! Falou e fui!